Olá, boa noite. Há 17 anos o projeto de reforma política está engavetado no Congresso Nacional à espera de uma votação. Agora ele vem à tona para a discussão depois de intensa pressão popular nas ruas por mudanças do sistema eleitoral. Ainda há uma incerteza se o plebiscito será realizado para as eleições de 2014 por falta de tempo na elaboração de perguntas que não podem alterar a Constituição e na aplicação do processo. Pontos da reforma como financiamento público de campanha, fim das coligações, voto proporcional ou distrital, fim da suplência de senador e do voto secreto em taxações estarem em cheque. Para esclarecer melhor o assunto, nossa equipe foi conversar com o deputado federal Henrique Fontana, indicado pelo PT para compor a comissão que vai elaborar o plebiscito sobre a reforma política. O principal ponto que ele prevê é a campanha política mais barata. Nós temos que sair da política do dinheiro e voltar para a política das ideias, dos projetos, dos programas e das histórias de vida dos candidatos. Eu previ a possibilidade de o cidadão apoiar a tramitação de um projeto de lei ou de uma emenda constitucional com a sua assinatura digital. Temos que ter fidelidade partidária. Não é possível que um eleitor eleja alguém representando um programa, portanto eleito por um determinado partido, e aí dois meses depois de eleito ele troca de partido. Isso não pode continuar ocorrendo. E na votação, no sistema de votação, eu proponho que, em primeiro lugar, os partidos têm que se democratizar. Por exemplo, eu acho que quando um partido vai escolher um candidato a governador ou a prefeito, admitamos que há disputa entre dois nomes, nós temos que abrir para todos os simpatizantes daquele partido poderem incidir naquela escolha. É o que a gente chama de primárias, ao invés de uma eleição só de quem é filiado dentro do partido, uma eleição de todos que simpatizam. Tu abre um determinado dia e escolhe quem vai representar aquele partido como candidato. E para as eleições tem que haver uma votação secreta de todos os filiados que apresentem em ordem uma lista de candidatos para que o eleitor possa conhecer todos os candidatos e avaliar toda a lista de candidatos. E o voto nominal do eleitor, aí sim, ele pode reordenar a ordem dessa lista. Alguém que estava lá em 15º, se for o mais votado no dia da eleição, ele pode passar para o primeiro lugar da lista. Por isso que eu chamo esse sistema de um sistema de lista flexível, como é utilizado na Bélgica, na Holanda, na Noruega, na Dinamarca, em diversos países que têm bons resultados com o seu sistema político. Primeiro, vamos respeitar sempre e por óbvio a Constituição brasileira. Segundo, se o plebiscito conseguir ser realizado em tempo para que as mudanças entrem em vigor em 2014, ótimo. Se o plebiscito for realizado num tempo que só permita que as mudanças entrem em vigor em 2016, é muito bom também, gente. O momento tem que ser agora porque o assunto veio para a pauta brasileira. E esse debate tem que ser feito fora da eleição, para que as pessoas possam debater. Eu, por exemplo, quero estar na TVE num debate, defendendo que empresa não deve financiar a eleição, e haverá de ter algum outro político que vai defender que empresa deve financiar. Porque se ele apoia o sistema atual, ele vai fazer a defesa do outro lado. E a população, ouvindo, vai decidir o que é melhor. E aquilo que, eventualmente, a Câmara Federal e o Senado topem votar imediatamente, também pode ser votado imediatamente. Ou seja, o plebiscito, ele não inviabiliza a votação de alguma coisa que seja considerada passível de um acordo de votação dentro do Parlamento. Agora, eu sou pouco otimista com a votação direta no Parlamento, que fazem 17 anos que nós estamos tentando votar. Mais do que discutir a viabilidade da consulta popular para as próximas eleições, é importante esclarecer. Essa reforma realmente contempla o que a população quer? Para discutir o assunto, o programa mobiliza de hoje, recebe a líder do PSDB na Assembleia, a deputada Zilea Bratenbach. Também o presidente do Partido dos Trabalhadores e vice-líder do governo na Assembleia, deputado Raul Ponte. E o ex-deputado federal do PMDB, YPININI. Bem-vindos ao programa mobiliza. Vou começar com a senhora deputada Zilea. A sugestão da realização de uma consulta popular, ela surge no momento adequado ou é apenas fruto da pressão popular? Será que a população realmente deseja uma mudança no sistema eleitoral? Ou o que ela busca é uma mudança da atitude dos políticos? Quero cumprimentar a você, cumprimentar o Luiz Pintinheiro, deputado Raul. Dizer que eu não leio o que está se lendo no movimento das ruas. É claro que as reformas no Brasil precisam ser feitas. Porém, não foi esse apelo que o movimento das ruas trouxe para o debate. O que se coloca são todas as outras questões que terão que ser resolvidas, que é a questão da saúde, educação, segurança, enfim. E agora está se focando essencialmente nesse debate. E eu diria, por que existe o Congresso Nacional que há 17 anos não consegue fazer uma proposta coerente? Então, sim, talvez a população pudesse referendá-la, discutir, acrescentar. É difícil pensar que se 510, que tem todo o conhecimento, assessorias, formas de debater com muita qualidade, não consegue se acertar nem nos pontos mínimos de uma proposta de reforma eleitoral, que não seria nem uma ampla reforma política do sistema brasileiro, atropeladamente nós queremos que, talvez, em um período rápido, até a eleição, que seria então até outubro desse ano, nós já tivéssemos proposta. E hoje o presidente da Câmara já jogou um balde de água fria sobre todo esse entusiasmo. Eu acho que as pessoas querem, a Câmara quer, tem que fazer, mas o presidente da Câmara já diz. Financiamento público, nós não vamos discutir o financiamento das campanhas. E nós também não queremos o prebicício. Já vou conversar com os líderes. Então, eu não vejo que é isso que nós teríamos que debater hoje. É um assunto simples que tem que ser debatido, assim como a reforma tributária. Eu acho que o passo federativo foi distorcido e cada vez mais ele traz a concentração da venda para o poder central, como hoje os prefeitos, por exemplo, estão em Brasília. Eles não estão discutindo reforma política. Eles estão discutindo como eles vão atender a uma população sem os recursos mínimos suficientes para essas demandas. Então, eu gostaria que o Congresso Nacional se entendesse em primeiro lugar e procurasse, com o apoio das suas bases, trazer uma proposta pelo menos consensuada no Congresso Nacional em todos os pontos que se queira discutir. Essa reforma política tem tamanha importância a ponto de realmente fazer com que a população interfira nas decisões políticas do país, e os melhores setores de saúde, segurança, transporte público, garanta o fim da impunidade, da corrupção, para a importância da reforma política nesse momento. Olha, eu avaliaria em dois aspectos. Primeiro, eu vou dar a minha saudação aos companheiros de debate, os de lá e todos. Em dois aspectos. Uma, a importância da reforma política, sim, porque o nosso sistema não está funcionando bem. Nosso sistema político representa aqui. Agora, a manifestação popular, ela vale como um sintoma, e não como uma mensagem. Quero isso, quero aquilo. A própria indefinição dos propósitos da manifestação indica o que a insatisfação é mais geral. Oh, Obrigado.